Estou aqui com a Graziele que vai dar mais uma bronca, rapidamente, o que que é a Graziele? Fala pra mim. Eu quero falar pra Telefônica vir arrumar esses fios aqui, porque nos becos os fios estão tudo caídos, tem criança que já enroscou o fio no pescoço e a gente já chamou eles, eles vieram e arrumaram dois, três fios e deixaram o resto ainda tudo caído. Aonde é que é? Na favela da Vila Pudente. Isso, de uma forma geral, nas vielas, os cabos estão baixos. E na Rua da Light. Na Rua da Light. Você mostrou aí, deixa eu mostrar, você falou que a Eletropaulo está lá do outro lado, mas esses cabos que estão do lado de cá. Ele está lá em cima, esses aí da Telefônica. Da Telefônica. Mas no geral, a Telefônica precisa vir fazer reparo dos cabos aqui dentro da favela da Vila. É, porque eles vieram e só tiraram os que estavam desligados e os que estavam ligados, eles deixaram, mas deixaram assim tudo caído. Nas vielas, os fios chegam batendo no pescoço, a gente tem que ficar levantando o cio pra poder passar. Essa bronca. É. A Telefônica. A Telefônica. Passa aqui rapidinho. Tá bom, obrigado. Nada.